Ora, meus amigos, então chegou a hora de fazermos aqui uma surpresa. Hoje temos aqui uma marcha muito especial. Sabem qual é a marcha? É a marcha do Larja Sinto Faleiro. Uma salva de palmas para eles. Os dois é só surpresas aqui. Vamos! Os dois é só surpresas aqui. Vamos lá, como é que é? Um craveiro, uma água portada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa alforí, tanta fada. Como é que é? Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que tem nem passar. Cheira bem, por intenção de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Vamos, Paulinhas! Viva a marcha! Para lá! Lisboa tem cheiros que a pés do rocio, e o fato cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a água madura quando é verão. Os lábios têm o cheiro e o sorriso, mas de ricos têm cheiro de cantigas. E os rapazes pedem o juízo se que se lhes dá o cheiro a raparigas. Um graveiro de uma água portada, cheira bem a estalinha, cheira a Lisboa. Uma rosa alforí, tanta fada. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que tem nem passar. Cheira bem, por intenção de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Cheira bem, por intenção de Lisboa. Cheira bem, por intenção de Lisboa. Cheira bem, por intenção de Lisboa. Lisboa já tem sol e cheira a lua, quando nasce a madrugada a serrapeira. E o primeiro elétrico da rua, faz corno da chinela da ribeira. Que chove cheira até por vida. Cheira bem, por intenção de Lisboa. A fragata que se ergue na proa A marinha que tem de passar Cheira ao bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheios de flores e de mar Vamos lá! Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A marinha que tem de passar Cheira ao bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheios de flores e de mar O gravei numa águila portada O que é que cheira? Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a ferir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varinha que tem de passar Cheira ao bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheios de flores e de mar Bora então vamos a mais uma Bora! A.B.A. A.B.A. viewsh E.B.A. A.B.A. Para-me não envelhece, e hoje parece mais nova ainda. Aluminou as janelas, preparem nelas, como estás linda. Estou a blusa clarinha, e a da vizinha é mais modesta. E põe-se aí agarrida, só é vestida em dia de festa. Pico de escadinhas, ruas estreitinhas, onde em cada esquina um baile arigo. Trovas nas vielas, e em todas elas, perfumes de majerigos. Escargalhadas, palos guitarrados, hoje em Alman é um demónio. E em cada canto, um suave encanto, e um gordo de Santo António. Vem lá! 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 E aí Vem lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL